Esse pão, hein? Ficava pra semana toda. Semana toda. Aí a gente mandava pra lá, pra me levar lá, pra cantar. Eu estava na cirurgia. Muito bom. Você tá de parabéns. Você tá de parabéns. Muito bom. Não é qualquer vovô aí que faz o que você está fazendo no mundo inteiro. No mundo inteiro, hein? Porque você leva pras pessoas lá em São Paulo aquele sentimento bom de um vovô que tem um bom coração. Um coração daqui. Presta sim, opa. Você acha que é qualquer coração que consegue ter sete infartes? Não é qualquer um, não. Sete. Ela às vezes fala pra mim, um dia, senta. E coloca, né? Anota as receitas. Aí a gente fica um dia, um dia, um dia, amanhã. Anota as receitas. Exatamente. Então sempre teve problema. E aí a gente não pegou as receitas. Eu tô brincando e vou falar pra eles. Desenho. Minha avó falava isso. Desenho. Nossa. Confia tudo. Você já fez. Exatamente. Mesmo que ela falava. Um ano. Um ano. Entendi. E tem bastante. Sim, sim. Aí chegou a abrir? Vem? Não. Faz pela... Ah, não. Não tem bastante. Tem bastante. Mas não abriu, não. Menos sofrimento, né? Entra pela virilha ou por aqui, ó. Tudo serve como isso? Ah, vira um frango. A gente vira um frango na mão desses caras. De médico. É isso aí. Põe uma...